o salve rapaziada beleza mais um vídeo aqui cor de lei da cb300 e esse vídeo queria esclarecer algumas dúvidas aí o pessoal tem mandado bastante pergunta foto e não consegue resolver pessoal tem comprado a rapeta slim no mercado livre aí e acha que é só chegar e colocar no lugar tá e não não é vou mostrar aqui como é que faz e outra outra coisa estou muito na dúvida também sobre o pisca alerta gente não adianta não resolve é esse sistema aqui que a gente usou o que o leão trouxe para a gente aqui o mais fácil esse com diodo sim aqui não dá certo nos três no interruptor de três de quatro quatro de seis não dá certo tem que ser o de dois duas pontinhas só tá só esclarecer isso aí o evandro conseguiu fazer eu vou pôr o vídeo do evandro aí ó o dele deu certo ele mandou aqui para mim e vando parabéns 10 a 0 aí tá e aí e aí e aí ó do evandro certo e rapaziada simples a gente fazer não tem mistério não não precisa enrolar não é fácil queria mandar um salve para o clã dias o clã eu vou responder sua pergunta aqui tá que na época que eu fiz a minha rabeta a gente não tinha muito recurso não você viu o vídeo lá esse vídeo que eu mostro como é que eu fiz não tinha muito recurso não vamos lá agora tá mais fácil porque agora vende tudo no mercado livre então vamos lá gente isso aqui ó a gente compra no mercado livre tá hoje tá muito fácil ficou muito barato de primeira era muito caro uma rabeta slim na época que eu comecei custava em torno de 900 reais chegou ao valor até de mil reais então vamos lá ó isso aqui o plástico do paralama ele vem cortado até aqui tá vai ser simples de explicar ó essa peça aqui ela tá aqui guardada faz tempo tá suja porque tava em cima do telhado o que que a gente faz eu vou apoiar aqui pra ficar mais fácil ó a gente cola ela aqui ó eu uso aquela cola solda plástica aquela cola não solta mais ela gruda que você gruda pode parafusar ali certinho tem um lugar do parafuso e cola por dentro você vai fazer um enchimento assim ó pode pegar a cola aquela araldite até dá mas eu não gosto da araldite não ela solta pode encher fazer a solda mesmo aqui pra não solta mais tá isso aqui tem que ficar grudado tanto um lado como do outro tem que ficar soldadinho aqui assim ó tem que ficar perfeito aqui ó tá os dois beleza essa é a primeira parte tem que grudar aqui quando você comprar o kit lá da rabeta slim beleza vamos lá segunda parte aqui é um paralama velho tá quebrado não tem como usar mais tá o que acontece essa parte aqui ó ela vem aqui certo ela gruda aqui ó olha lá tem até o lugar do parafusinho ali né então veja bem é como se fosse montada ela grudar aqui ó e fica aqui então você vai usar como base a a a a a você só vai poder cortar a hora que você tiver com aquela latinha do do fundo aqui de acabamento da do kit na mão porque você vai ter que pegar ele colocar ele aqui ó para saber aonde que você vai cortar aqui ó aqui ó é aqui ele já tá até desenhadinho ó você vai cortar ele bem aqui na nessa risquinha aqui ó bem nessa risquinha você vem cortando aqui com uma serrinha dessa aquela estarrete lá fininha fininha pode ir cortando aí aqui que você vai ter que estar com aquela chapinha na mão para saber aonde que você vai dar o taio aqui ó nessa direção igual que a minha ali ó aqui ó aqui ó olha lá a minha cortou aqui entendeu então tem que tem você tem que estar com a chapinha na mão para saber a medida certinho para não aparecer nada lá dentro para não ficar aparecendo nada aí ó aí ó essa parte aqui é a minha olha lá entendeu olha lá onde que ficou cortado certinho bem na risquinha bem aqui assim ó olha lá você faz o biquinho aqui vem acompanha o bico certinho aqui assim se você tiver com a chapinha na medida corta aqui acabou é só isso aí depois dá uma lixadinha mas já bem fininha para dar um acabamento perfeitinho acabou é isso aí não tem mistério isso aqui volta para o lugar aí é só é só montar que aí vem é um quebra-cabecina lá né as peças do kit põe tudo no lugar certinho faz a instalação acabou porque o de lá já vem tudo pronto só chegar e encaixar né é muito mais fácil essa aí é a dúvida que o pessoal mais pergunta para mim aonde que corta tá lá ó ele já vem marcado já vem marcado o... o... como é que fala? a chave ali o... o miolinho ali né a chave tem que inverter a gente tem que inverter a fechadura tem que inverter e o miolo ele vem aqui embaixo ó olha lá ó não tem outro lugar para pôr ele tem que vir aqui embaixo tem que fazer o furo bem devagar para não errar não pode ficar largão devagar aí essa aqui eu usei sim araldite lá em cima para segurar na base dele lá por dentro tá com araldite sim para ficar firme porque senão ele solta aí ele tem aquela chaveta você prende com a chaveta e põe araldite por cima tá? eu acho que tá explicado aí ó não... não tem mais o que falar é isso aí beleza rapaziada essa dúvida aí eu acabei de lavar ó tá limpinha dei um talentão nela show de bola ó tá? eu acho que não tem mistério não é isso aí o... como essa aqui foi feita essa aqui o... o... um grande amigo meu fez a... o suporte placa para mim tudo certinho o... então essa aqui foi um passo muito difícil na época não tinha base não tinha... é... orientação foi feito assim bem... bem rústica na época entendeu? então eu fui aperfeiçoando ela com o passar do tempo e... quem fez aqui para mim foi o Tiel Tiel o seu jozinho lá o serralheiro foi ele que fizeram para mim ele manja muito essa parte de moto cara parte de escapamento essas coisas ele manja muito é isso aí não tem mistério qualquer dúvida é só perguntar aí beleza? rapaziada quem não é inscrito se inscreve no canal para a gente aí dá um... 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 quase... estamos batendo na trave de um K e estamos chegando aí beleza? falou rapaziada até o próximo vídeo aí